Passando nesse momento pelo Convento da Penha, essa obra magnífica aqui no alto desse morro. Todo mundo que sai de Vitória, passa pela terceira ponte, tem essa imagem espetacular aqui do Convento da Penha. E hoje o tempo ajudando, o céu tá claro, dá um contraste muito bonito aqui pra gente mostrar pra vocês esse cartão postal aqui do Espírito Santo, da cidade de Vitória. Vitória é a capital do estado do Espírito Santo. A gente tem muito prazer em mostrar pra todos vocês, de todo o Brasil e do mundo, esse convento, é o Convento da Penha, aqui em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Vamos vendo aí, pessoal, essa imagem espetacular. E cada vez que o carro anda mais aqui pela terceira ponte, vai aproximando, porque a ponte faz uma certa curvatura. E aí o convento tá ficando mais próximo aqui. E com esse sol agora da tarde, que é esse momento da hora mágica aqui, mais ou menos 17 horas, neste domingo que estamos passando por aqui, vai dando um reflexo muito bonito ali no convento, pegando ali o sol por trás. Olha que bonito o Convento da Penha, nosso cartão postal, cartão postal do Espírito Santo. Muito legal, né? Eu adoro filmar o Convento da Penha. E agora aqui, olha o sol aí que eu falei, ó. Você vai vendo aqui Vila Velha. Vila Velha que agora tá magnífica, porque cresceu muito. A cidade está enorme, tá muito bonita. É uma grande cidade aqui no estado do Espírito Santo. Grande abraço a todos os amigos aí do canal, que acompanham nossas filmagens, nossas lives, nossos vídeos. Grande abraço a vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E obrigado por você que está se inscrevendo. A cada dia, mais e mais pessoas se inscrevem, seguem o nosso canal. Um grande abraço. Siga o canal e vão vendo aí com a gente Vila Velha, no estado do Espírito Santo, nessa hora mágica. Agora, nesse momento. Vejam as imagens.